Salve, salve família! Eu sou o Vini, eu sou o Vini e nós somos irmãs, né? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai andar de cavalo com a profissional Uau! Ela acha que sabe andar, mas eu acho que sei andar muito Isso aí, deixa muito like pra vocês verem, pode andar de cavalo Quem vai fazer várias coisas, né? Isso aí, fala isso aí Você abre no canal, a gente tá uma trevinha, ó, isso aí Beijos, a gente tá indo pra andar de cavalo Rapaziadinha, agora a gente tem uma vinha turística, né? Pra quem não sabe, ela é nossa prima Oi! Tá, vamos ver Vamos lá, vamos conhecer a baia, vamos conhecer a baia dos cavalos, vamos lá Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo ansioso pra curtir depois Ele saltando, né, Clarinha? Tu vai ter que ensinar, eles vão saltar Não pode, ó, não pode Olha aí, olha que lindo Aí, Vinaldo, faz carinho nele aí, Vinaldo Não gosto do vinho, é bom? Como é que é o nome desse aqui? Samorim Esse é o Samorim Não tem bebê? Não, não tem bebê Continua, continua andando aí Olha esse aqui, que da hora esse vinho Tem um bagulho Qual é o nome desse? Eu vou assustir Ah, que graça, gente Isso é mais calminho É É É sempre devagar Eu estou confiando pra andar nele Continua, galerinha Aqui, ó, aqui fica o cavalo de carinha Ah, aqui é o Santiago Aqui é o Santiago, só que ele não tá aqui agora O Santiago não tá aqui, mas daqui a pouco a gente vai conhecer o Santiago Aqui que ele fica É, ele quebrou a sãs coçando É sério? Vamos ver outro Olha esse branco, ó É bonito, hein? Olha que bonitão esse aí Olha aqui até a franjinha dele, ó Olha que lindo Olha esse, viu? Olha esse aqui é tipo daquele top model Você não parece que vai desfilar a franjinha dele? Beleza É um estiloso Rapazes alagantes, vai dar comida pros cavalos Ó, o Vinal tá dando já Aí, qual é você vai vir na cara? Aí, Fê Clarinha Bom, a clarinha já tá Comé que é, comé que é Lee a mão Deixa a mão bem aberta Lee a mão, leva no dia só Como eu queria E aí O meu olhar Ele não foi Olha na mão Olha na mão Olha na mão Olha na mão É muito da hora Ele limpa Eu ainda meus Mas a grana Mas é engraçada a vivência O meu olha ai não foi Lando ela tanto Então é que veio Sai Nojeito Esse cavalo aqui é novo? É novo? Novo, meu. Bota o forrozinho aí. Ai, caramba. É novo? Eu acho que ele é meio oristista. Que que é isso? Meu ódio, meu. Esse aqui tá com catarro no marigão. Olha o cifadinho. Ó, tem um outro lá. Tá com inveja da gente aqui. Ele gostou de mim. Pera, pose. Ó o medo do Vini. Carinho no bichinho teu. Tirei. Mas eu vou tirar assim também. Tipo, é retrato. Você quer? Vai devagar. Eu tava indo devagar e ele veio assim, ó. E daí? Qual o problema? Mas é que ele podia tá querendo tipo, não. Esse aqui é um não, né? Não. Não? É? É um não? Não. Mostra a mão pra ele. Pra baixo a mão. E agora tu vai deixar ele cheirar. E agora vai devagar. Agora devagar vai levantando a mão. É feito. Isso, vai. Assim. Pode pôr a mão. Tá vindo na bota de mim. Olha, gente. Que fofinho. Ele é filhotinho? Ele é filhotinho? Filhotinho, né? Ele é filhotinho. Esse é o Tom. O Tom. Que amor. O Tom do Jerry. Vamos levar ele, Roger? Não. Tá pra brigar com ele. Fofinho. Gato bonito, né? Parece eu, véi. Parece mais eu. Né, Clarinha? A Clarinha eu acho que não, né? Não gostou da Clara? Karate Kid, mano. Karate Kid, moleque. Arrancou o dedo da Clara. Adeus, cara. Vamos sentir saudade de você. Pega um galinho pra ele. Acho que ele tá querendo se esconder. Faz tipo pra ele pegar. A gente tá mais no cavalo, mas agora eu acho que vai filmar isso aqui. Rolam, Martinho. É, eu acho que esse vai ser o vídeo de hoje. Vai cair uma atriz. Se rolar uma atriz, eu fumo, né? Você tá nisso. Eu tava com o gato do Juliano, parceiro meu. Nossa, parceira. Gente, a planada. Meu melhor amigo. Nossa, melhor amiga, gente. Até atacou a Clara. Olha o Vinão. Esse aqui é o pior. Ruim demais, ó. Ó, Vinão, o próximo vai dar show. Olha o outro gato. Vai que ele gosta demais de você, Clara, dessa vez. Preparado, Vina? Ó o estilo. O estilo tá como? É, faltou a bomba. Cadê? É, como que é o nome? Como que é o nome lá? O style. Ó, o parceiraço. Expulsou a tábua da dali. Expulsou a tábua da dali, velho. E aí, Vina? Tá muito leve. Fiquinhaço, rapaziada. Olha as outras tirando foto ali. É que esse vlog é mais aleatório mesmo. Bora, Vina! Cadê a animação, Vinícius? O Vinícius tá tão cansado de andar de cavalo. Vamos, Vinícius? Véio, Vinícius, até agora não conseguiu andar sozinho sem o tio Léo. Vai, Vinícius! Confio em você, hein? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Vamos, Vinícius! Tá top aí? Vini, Vinícius! Tá bem? Tá bem? Que isso, Vinícius? Nossa, você tá tão ruim assim. Machucou? Não, vem. Que boca no chão. Vem, cara, noob, velho. Moro que podra! Pés, hein? Pés, hein? Sai perto de mim agora. Pés, tá que arrago e não... Ô, Vinícius, mas você se machucou, não? Ah, eu não sei. Como é que ele caiu dali de cima, Vinícius? Sei lá, eu tirei os pés. Ah, mas... Não, porque ele fazer... Ah, eu quero dar uma... Ah, eu vou querer fazer uma graça. Ah, mas também é muito ruim, hein? Não, que é isso, Vinícius? Não passa. Você não pode fazer isso, velho. Humilhação, humilhação. Não, humilhação. Não pode fazer. Imagina se você baixa a cabeça e, tipo, morre. É, porque você tava com capacete, né? É, morre, acho que não, né? Mas você podia ser machucado, velho. Não, não, cara. Pessoal, usem capacete. Mas, segura lá, Felipe. Eu tô com medo de um cara me derrubar. Vai, Felipe. Vai, então. Cadê? Vai, me levanta. Me ajuda, Vinícius? Vai, turma. Vai. Vai. Segura lá, Felipe. Ih, agora ele sabatilou. Aí ele vai, ele já sabe que... Se a gente não serve, é isso, gente, né? O certo não é assim. Vai com o joelho. Então pega esse velho joelho. Não, não é assim. Vai, que lá. Agora eu vou ir. Que bosta. Agora eu vou ir. Vai lá, turquilarinha. Vai, que eu tô... Isso, faz a força. Isso. Como que é? Isso. Vamos. Segura as redes. Sempre na mesma distância. Pê. Toma aí. Segura mais. Então, mas tem distância. E agora? Vai, vai. Vamos. Vamos fazer com ele. Não, vamos fazer com o lançar. Agora. Bota a frente. Bate a frente. Olha, gente, quando eu caí. Ah, Felipe. Ah, pô. Grava aí. Ele, gente, ele falou assim, ó. Grava um pouco pra mim, pra... Pros caras ver que eu sou zica. Sou zica, não sou clara. Ó, pode soltar. É, muito. Solta não, solta não. Solta, solta, solta. Empolgante. Empolgante, empolgante. Bem louco. Ó, o Rogerão. Não, Roger, você... Não, acredito. Ô, galera, eu troquei. Pode trocar de novo. Então pode trocar de novo. Vai. Calma, calma. Calma, calma. Vai, Felipe. Tom, 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 tom. Pode botar a porta. Pode sair. Eu escrevo. Faz assim, ó. Vai. Não, conta só segura. Vem. Vai. Tá, tem até. Isso. Aê. Calma, calma que eu estou respirando ainda. Eu também. Estava certo o meu movimento? Estava certo. Vai, Claritia. Agora vai. Vai, Claritia. Vai, Claritia. Vai, Claritia. Vai, Claritia. Vai, Claritia. Vai, vai. Ui. Caraca, Claritia, muito boa. Olha isso aqui. Olha o movimento. Olha o movimento. O Esther bota o meu movimento contra o dela. Olha. Olha o bichão. Olha o bichão. Faz uma manobra. Olha que isso, gente. O meu. Olha, Claritia. Vai, Claritia. Não, vai ficar aí até a noite. Até a noite mostrando como que se faz. Boa, boa, boa. Vai, vai. O cocôzão, o cocôzão. Galera, agora a Claritia vai andar mais forte. Nossa, não dá medo, não? Ele lá já cagando com o Santiago. Rapaziada, agora a gente vai dar banhinho. A gente que vai dar. Que aí? Vocês vão, Adriano. Vocês podem ajudar. Adriano lá. Ajuda o Adriano. Ué, cara. Sabão, shampoo. Como é que toma banho? Começa? Tudo com vocês, malandro. Começa. É partindo das patas. Vai, Vini. Vai. Ai. Mais perto. Vai lavando a mão com a mão. Bota na mão dele. Como é que toma banho? Só assim com água? Eu não vou chegar perto, Roger. O cara vai dar um coito em mim. Sai, ô. Ô, 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 ô. Sai, parça. Caraca, velho. Não, não. Cuidado. O cavalo me dá um coito, parça. Cavalo, então vamos ficar só eu e você aqui agora. Já estou na banho. Aqui, ó. Para, Adriano. Para. Para. Para o quê? Vai com o riso. Nem filma mais. Foi muito rápido isso aqui. Sou família, espero que vocês tenham gostado. Curtiu, Filipinho. A Adriana agora ficou. Não, eu não fiquei. Não, eu ia ficar muito mais curto, mas a água estava boa. Entendeu? Ô, olha isso. Eu caí lá na mata. Me ralei todo. Caiu, ó. Caiu mais. Caiu mais. Agora ele tomou banho. Então é isso. Deixa muito like, se inscreva no canal. E na boa. Falou. Adiva o sininho. Falou.